Atenção catadores de lixo, vamos ter os catadores de recicláveis, né? Vamos ter um evento que é importante para a categoria. Reportagem com Nara Braga. Eu estou aqui no primeiro encontro de catadores de materiais recicláveis. Cerca de 150 catadores de materiais recicláveis estão aqui nesse primeiro encontro para discutir políticas públicas, né? Eu converso agora com a secretária da Assistência Social aqui do Estado de Rondônia, Luana Rocha. Luana, fala um pouquinho para a gente sobre a proposta desse evento. Então, esse é o nosso primeiro encontro de catadores de materiais recicláveis do Estado de Rondônia. A proposta é trazer, nesses dias que realizaremos aqui o evento, conhecimento para que os nossos catadores possam sair daqui com a nova bagagem, que elas possam sair com novos conhecimentos e aplicar isso no dia a dia deles. Dentro da proposta do primeiro encontro dos catadores, nós começamos a nível estadual. O governo do Estado de Rondônia fez um diagnóstico para que a gente tivesse o conhecimento de toda a demanda do Estado em relação aos nossos catadores, para que agora, para o próximo ano, a gente aplicar através de programa. E essa aqui é a primeira iniciativa do nosso programa, que é trazer capacitação, trazendo conhecimento aos nossos catadores, para que eles possam transformar cada vez mais o lixo, né? Em renda e potencial de vida para eles também. E a gente traz hoje, com uma oportunidade belíssima, o nosso palestrante do dia, que é o Geraldo Rufino, que traz o conhecimento, a história dele, né? Vai chegar aqui e compartilhar com todos nós toda a história de vida e trazer conhecimento, agregar valor a cada um que está aqui, para receber a informação dessa grande palestra, que é Catador de Sonho. E a gente fica muito feliz de poder estar trazendo para o nosso Estado de Rondônia pessoas que vão agregar, trazer conhecimento e fazer com que os nossos catadores possam cada vez mais melhorar e multiplicar a sua fonte de renta dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Ou material reciclado, ou plástico, ou vidro, tudo aquilo que esse propõe a fazer dentro da reciclagem que ele possa fazer com acompanhamento do Estado de Rondônia e que a gente possa dar esse caminho direcionado para ele, para o sucesso. Nós temos vários programas que nós estaremos lançando e vários programas nós damos como prioridade o público, né, que são os catadores aqui do nosso lixão de Porto Velho, como também prioritário aos catadores que estão no nosso Estado de Rondônia. E nós estamos acompanhando, sim, os catadores e estamos trabalhando vários programas e o programa voltado aos catadores que é o mais importante, que é o que eles mais querem poder tirar do lixo que eles trabalham ou o sustento dele. É isso que a gente vem fazendo, aprimorando, dando conhecimento, formando pessoas para que eles possam desenvolver e aplicar cada vez mais o seu conhecimento em retorno financeiro dentro do processo do lixo, que é um processo muito grande. O lixo, ele é muito grande, ele tem várias vertentes. Você pode trabalhar em muitas áreas dentro do lixo. E o importante hoje é a gente dar essa oportunidade para que eles possam desenvolver cada vez mais dentro da sua área. Eu converso agora com o Geraldo Rufino, que ele é um ex-catador, né, de materiais recicláveis e venceu, é um grande, hoje ele é um grande empresário, está aqui no Estado de Rondônia e veio compartilhar a sua experiência, né, isso mesmo, Geraldo? Olha, eu continuo sendo catador, eu sou sucateiro, mudou só o tamanho da lata. Mas veio compartilhar esse grande vencimento. Para fazer parte dessa família, para mim isso é família. Quando tem um líder, tipo o Marcos Rocha, cara, para mim isso é uma família que tem um líder, um líder que pensa nas pessoas, que pensa na família, então para mim está aqui um privilégio. Cara, é esse modelo que tem que ser exportado para todos os estados do país. Quando quem está na gestão se preocupa com a base, se preocupa com as pessoas, quando fortalece as pessoas, mandar um quilo de feijão, de arroz, o cara come naquele dia, o que vocês estão levando é conhecimento, fortalecimento, aprendizado, autoestima, fortalecendo o ser humano para que ele acredite nele. Rondônia, cara, pode ser uma referência, não só para o Brasil, para o mundo, que fala tanto em reciclagem, em estabilidade, em sustentabilidade, aqui não, o que vocês estão fazendo, estão praticando a sustentabilidade através das pessoas. Não tem nada mais sustentável do que você fortalecer as pessoas e elas encontraram, do que todo mundo despreza, que é o lixo, encontrar uma fonte, não só de alimentação e de sobrevivência, mas uma fonte de crescimento. Eu falo pela experiência própria. Eu comecei a vida reciclando o resto de feira, porque esse país é rico, joga comida fora. Mamãe ensinou que ali começava a reciclagem. Em vez da feira jogar o resto fora, pegava, reciclava, dividia com os vizinhos. Depois eu fui catar latinha, e no lixão tinha de tudo. Lá eu consegui muito mais do que sobreviver. Eu consegui crescer. Gente, mentalidade. Só que as pessoas não têm essa informação. E esse evento é uma oportunidade de dar o primeiro passo, o primeiro pontapé, para que as pessoas olhem para dentro e percebam que quem faz são elas. Então, quando eu falo que isso aqui é uma grande família, quando eu falo do Marcos Rocha, cara, espírito de família. Um cara na gestão que pensa como família. Isso faz toda a diferença em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, cara, tem que parar de achar que a política é pesada, é complicada. Não, não. Lá tem gente. A prova eu estou vendo aqui hoje. Gente que faz e que gosta de gente. Então, para mim, estar aqui hoje é um privilégio. O que é importante fazer um evento desse, reunindo as pessoas interessadas. No caso, os catadores de materiais recicláveis. Estamos passando por uma transformação e todos precisam ficar atentos a essas transformações. Nós estamos saindo daquilo que era analógico para o digital. Estamos caminhando para outros campos. Não vai deixar de lidar com esses materiais, porém, de uma outra maneira, né? De uma outra maneira, de forma a garantir uma vida mais saudável para aqueles que trabalham com esses produtos, né? E é claro, aí entra também a parceria da população, porque a população também é interessada, né? Nós produzimos lixo, mas nós precisamos saber lidar com esse lixo. E temos que trabalhar também dentro das novas técnicas que estão aí nos protocolos nesse sentido, né? Parabéns ao governo que toma essa iniciativa de promover o primeiro encontro de catadores de materiais recicláveis, né? Que bom!